O psicólogo que atendia ao craque Diego Maradona negou que houvesse um plano para matar o lendário ex-jogador de futebol. Carlos Angel Dias garantiu que Maradona estava se recuperando quando foi vítima de um ataque cardiorrespiratório. Há cerca de duas semanas, o advogado da enfermeira da Riana Madrid, Rodolfo Baquet, afirmou que o ídolo foi morto e que recebia medicamentos psiquiátricos que aceleravam o batimento do coração, mesmo com o jogador tendo problemas cardíacos. Cabe ressaltar que não existia nenhum tipo de plano criminoso, como se disse, para matar Maradona. Nunca se estuda para matar um paciente. Pelo contrário, buscamos desde o primeiro dia ajudá-lo e tentar que ele pudesse alcançar a tão esperada recuperação de seus vícios que o prejudicaram por muitas décadas. Entendo que esse objetivo foi alcançado, além da lamentável morte do paciente. O psicólogo de 29 anos e o restante da equipe médica são investigados sob acusação de homicídio doloso. Se condenados, podem enfrentar de 8 a 25 anos de prisão. Carlos Angel Dias disse que seu trabalho teve como objetivo ajudar o ídolo de Nápoles e tentar fazer com que Maradona alcançasse a recuperação dos vícios. O craque argentino morreu em 25 de novembro do ano passado em casa, onde se recuperava de uma cirurgia na cabeça e outras doenças. O Ministério Público em San Isidro entende que Maradona recebeu uma atenção deficitária por parte da equipe médica, que embora soubessem que o paciente estivesse em risco de morte, nada fizeram para evitá-la.